O arroz e o feijão pra entrar na sua cozinha tem que ser muito legal Na fazenda, praça, mesa é gostoso e saboroso, a qualidade é especial Começa agora mais um prato legal e hoje eu tô aqui com um super convidado que é o salgadinho Tudo bem? Opa, vamos cozinhar? Vamos cozinhar, melhor agora né? Ah, coisa boa! Hoje eu vou fazer pra você uma salada de batata com atum que é uma delícia Você gosta de saladinha de batata? Eu como de tudo né? Saladinha é melhor ainda que eu tô tentando ficar leve pra poder jogar agora no final do ano com os meus amigos aqui no futebol Essa é igual aquela de mama, sabe? Aquela bem gostosa mesmo, suculenta É o tipo de salada que não precisa de outro prato né? É verdade Tipo isso Olha, eu já vou começando as preparações aqui, enquanto isso me fala uma coisa Como é que foi fazer tanto sucesso com o grupo Katinguele? Rapaz, ali acho que foi a comprovação de que trabalhar bastante e direito dá certo né cara? A cara faz sucesso Porque foi uma surpresa pra gente, não tinha uma referência de samba como o nosso assim Entendi Na mídia né? Conforme a minha geração conseguiu chegar, não só o Katinguele, mas... Eu comecei aqui, vou te mostrando um pouquinho o que eu fiz Eu sou curioso, eu sou curioso Não, é bom que depois dá pra fazer em casa, pros amigos Isso que é bom Abre ali uma cervejinha, tá tudo certo Bom, bom Coloquei aqui duas colherzinhas de maionese Um pouquinho de suco de limão, raspinha de limão siciliano, que dá aquele gostinho assim, todo cítrico Eu tenho limão siciliano no meu quintal Tem? Nossa, aí fica bom Vou colocar um pouquinho aqui de salsinha também E só um pouquinho de pimenta, só pra dar aquele... Legal, muito legal Pronto Tá cheiroso Ó, que essa aqui é a base do nosso molhinho, tá? Me diz uma coisa Você tá com um DVD novo, né? Como é que foi gravar? É minha verdade, não é isso? Isso, esse DVD a gente... Eu chamo meus amigos pra fazer as coisas comigo, que é pra gente poder gostar, né? Se você gosta de um amigo, chama ele pra cantar, chama pra tomar cervejinha Onde que vocês gravaram? Legal, a gente gravou aqui em São Paulo Eu aloquei uma casa em Guarulhos Aí montei lá dentro um cenáriozão assim, bem intimista, né? Sim E aí a gente botou o DVD pra quebrar lá o repertório que a galera curte pra caramba Retro, pagode em 90 pra caramba Gravei só duas músicas inéditas, uma que eu fiz com o meu filho Que bacana! Como é que chama o seu filho mesmo? Paulo Vitor Tem o Paulo Vitor, o João Pedro e a Vitória, são os três, né? Entendi O Paulo Vitor agora tá morando lá em Luxemburgo, né, cara? Ele é o rei da comida bonita Então na hora ele posta uma foto com a comida bonita Ó, falando em comida bonita Esse aqui é o atum báltico da Broto Legal Que é muito gostoso O legal é que ele tem, assim, pra mim ele tem menos sal, menos sódio, sabe? Você gosta de cozinhar? Um pouco Eu me viro bem no arroz com feijão, carne de panela, carne assada, macarrão Eu me viro bem Vira e mexe, a minha esposa fala Pô, por que você não faz alguma coisa pra gente? Aí uma vez eu fui pro Japão Como que chama a sua esposa? Eleni Eleni Um beijo Um beijo, Eleni Uma vez eu fui pro Japão com uma turnê, né, com o Katimile Tinha aqueles macarrões prontos, mas tinha umas misturas lá, cara É muito diferente do que eu fiz aqui depois no Brasil, querendo imitar Mas ficou sendo um prato meu, da minha casa Ó, vai ser um prato seu esse aqui agora Eu me lembro sempre que o meu filho mais novo agora tá com 19 Ele era pequeno e a gente foi na praia E ele nunca tinha comido camarão na praia, cara E ele não sabia o nome do camarão, né Certo E aí? E aí o camarão veio fritinho e aí acabou o camarão Aí ele ficou Eu quero mais bicho Eu quero bicho Mais bicho? Eu quero bicho Ai que bonitinho Quantos anos ele tinha? Tinha uns 3, 4 anos de idade Eu quero bicho Olha a vida aí Isso aqui é batata com ovo Batata com ovo Que sempre combina super Olha só Até aqui tá fácil Tá fácil, né? Eu só vou dar receita fácil Sabe aquela coisa assim pra facilitar a vida da galera em casa? Sensacional Porque de madrugada às vezes a gente chega Não dá pra ficar elaborando muita coisa Esse dá pra fazer até agora de madrugada Mas se não quiser fazer de madrugada Deixa amanhã pro almoço Que vai ser delícia Cebolinha roxa E o cheiro tá incrível, né? Só pra falar mais uma vez Opa Eu tenho que admitir uma coisa, Salgadinha O que é isso? É um pouquinho de salsinha picada Salsinha legal Ó, eu tava conversando Eu esqueci de colocar a mostarda aqui Vou voltar Tranquilo Produção não me mata não Ela pode, ela pode Ela é a master do negócio Ah Então eu misturei aqui Um pouquinho de mostarda de Jhon Que vai dar Sabe um... Mostarda de? De Jhon De Jhon Isso, nome chique De Jhon Tem que fazer biquíni De Jhon que você fala De Jhon Olha como tá boludo isso aqui Caralho Não tá? Quem cozinha mais no sua casa? Sua esposa? Você, seu filho? Minha esposa mais Minha esposa mais Minha esposa mais Minha esposa mais cozinha bastante É? Sempre se virou Uma... Esse que falava Eu quero bicho, né? Ele era pequenininho Tinha dois, três anos Ele chegava no corredor do mercado Assim, né? Ele, pai, para, 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 para Eu quero sentir o cheiro Onde tem o tempero, sabe? Aham Eu quero sentir o cheiro do tempero Que delícia E aí, ele agora Ele tá namorando com a moça Que o pai Tá cursando gastronomia também Opa E ele gosta de cozinhar Eu falei, como é que pode essas coisas, né, cara? O cara sempre gostou dessa coisa da comida Diferente Agora a gente vai pegar e vai misturar aqui Que já tá na hora da gente finalizar a nossa batata Pode ser? Ó, vou só misturar aqui Ah, primeiro vai isso Esse aqui a gente agora mistura aqui junto, ó Dê uma misturadinha aqui Molho, o molho de Jhon Isso, de Jhon Com a maionese Ó, vou colocando aqui Legal Coloca tudo que fica super gostoso E me conta da sua carreira solo Como é que tá sendo? Tá bem legal A gente, além da minha carreira solo Também tem uma empresa artística Que a gente gerencia outros artistas, eventos e tal Aquilo que eu já faço, né, sempre Dando suporte para novos artistas e tal O nome da empresa é a Base 90 E tô fazendo agora, acabei de gravar um EP Vou dividir em duas partes Começo a gravar os vídeos Porque hoje tudo é internet, né? Pra ver com o cantor Ferrugem No meu novo EP Uma música dele Sol e Sal A gente brinca ainda Que maravilha E uma outra com o Alexandre Pires Deu água na boca? Pra caramba Ó, vai ficar melhor ainda Um pouquinho do atunzinho aqui da Báltico Da Broto Legal A gente coloca aqui um pouco no meio da salada E depois por cima Esse, ó, é levinho Esse aqui dá pra comer sem dono consciência Me fala um prato secreto da sua esposa Da minha esposa É Putz, ela faz muita coisa legal Ela faz o shimeji Mas ela faz de um jeito lá que é muito bom É? É, depois que ela começou a fazer em casa Nunca mais ela quis comer na rua Já vou pegar um pouquinho aqui da saladinha Ó, se quiser arrumar direitinho Dá pra até colocar Sabe aquele truquezinho de colocar no potinho E você fazer igual aro? Só que nem todo mundo tem aro em casa Então, eu fazia muito você pegar um potinho de margarina Um negócio assim Você vai e coloca arrumadinho Depois coloca assim no prato Mas vem cá, deixa eu só uma pergunta assim Sim Pro cara que treina, isso aí tem muita caloria? Como é que é isso? Pra quem treina, isso aqui é maravilhoso Ovo, batata A própria maionese é sensacional E peixinho Ó, pode comer assim, sem culpa Azeitinho báltico Que delícia E agora, ó, tem uma surpresa muito boa pra você Ah é? Uhum Presente da Broto Legal Você vai ganhar uma caixa dessa linda Dá pra fazer um monte de receita em casa É linda mesmo, cara Olha, depois... Você me mande as receitas, né? Por favor Pode deixar Ó, todas as receitas estão lá no site da Broto Legal Legal É, passo a passo, inclusive essa Inclusive essa Dá pra pegar e surpreender todo mundo em casa Eu não preciso ficar com água na boca, né? Como eu tô aqui e vou comer aqui Se não for na boca, aí Façam aí Enquanto a gente vai preparando aqui pra comer Me fala o seguinte Quem quiser te achar nas redes sociais Como é que faz? As redes são importantíssimas, né? Porque geralmente O artista quase não tem site mais hoje Mas é... No Instagram Salgadinho Oficial Salgadinho Oficial Você tem aquele verificado do Instagram? Tem, tem verificado Ah, então ótimo Tem um azulzinho lá E tem o meu YouTube O pessoal sempre briga comigo É cantor de Salgadinho Oficial Eu disponibilizei lá o DVD de forma gratuita Sério? Nossa, que demais O último que eu gravei agora Você perguntou, né? Que é o Minha Verdade E ele tá inteirinho ali Na íntegra No meu canal Cantor Salgadinho Oficial Também Em todas as plataformas digitais Você encontra pra poder comprar E colaborar com os meus músicos Com as minhas pessoas E comigo também Coisa linda Você é muito generoso Espero que você goste Obrigado, viu? Galera, espero que vocês tenham gostado E até o próximo programa Opa Bom apetite Bom apetite Eu comi primeiro Eu tô com muita fome Bonitinho Bom apetite Bom apetite Bom apetite Bom apetite